Em São Carlos, ambulantes reclamam das más condições do espaço destinado ao trabalho deles, no Parque do Cartódromo. Os bueiros estão entupidos e quando chove tem alagamento. A Karine Teixeira tem mais informações. Cerca de 15 trabalhadores vendem produtos alimentícios no parque e são licenciados pela Prefeitura para atuarem no local. A área ocupada por eles, porém, vem apresentando diversos problemas. No local, dois trailers estão cercados pela água que acumulou da chuva desde a semana passada. No espaço, geralmente, são colocadas mesas para os clientes sentarem. Mas com essa situação, os consumidores têm deixado de frequentar a área. Desde sábado, não tem como a gente trabalhar aqui. Essa água é fedida. Meus clientes não chegam aqui, tanto é que chegaram domingo e ficaram horrorizados com isso aqui. Eu tive que ir embora cedo, não estou ganhando para poder pagar minhas contas em dia, porque eu pago meus impostos em dia. Ligo para um e joga para outro. Então, eu falei, a gente tem que recorrer a alguém, né, para poder ajudar a gente aqui. Os próprios trabalhadores tentam tirar a água acumulada, mas não conseguem, porque existe um pequeno bueiro entupido no local. Portanto, dá para notar que essa boca de lobo não é o suficiente para escorrer toda a água da chuva. O parque tem apresentado muitos problemas em decorrência das chuvas e boa parte do espaço fica alagada, o que vem gerando prejuízos aos ambulantes. Aqui faz mais de dois meses que eu não consigo trabalhar, eu não ganho um centavo, porque não tem como trabalhar aí, ó. Aqui é poça d'água direto, o mês inteiro. Já pedi para eles virem desentupir um monte de vez. Eles vêm cá e só ficam na conversa, ninguém vai fazer nada. Já tentei desentupir a primeira vez, eu consegui desentupir, mas agora não consigo mais. Foi acumulando sujeira aí dentro desse cano aí, ó. O cano é fininho e a gente pede, um joga para o saio, outro joga não sei para quem, um é do departamento do outro, é do departamento do outro e ninguém vem fazer nada. A chuva quando bate aqui, tá, traz muita sujeira, o pessoal já, quando chove não vem ninguém aqui. Então já fica difícil, né, como a gente é ambulante, a gente só depende disso daqui. Procurada, a Prefeitura disse que a situação é pontual devido ao período de chuva e garantiu que uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos vai até o local verificar essa situação da água parada e das outras demandas apresentadas pelos trabalhadores. Karine Teixeira de São Carlos, para o Jornal da Clube.